Esse é o Tólio G que agita as favelas Aê caralho, quem tá no toque é o DJ Vini da Z.O. Valeu, moleque tá pique de tsunami Passando por cima da concorrência Não tem jeito caralho, autenticado Toma pirocada de traficante Toma pirocada de traficante Pirocada de marginal Isso é The Boss O seu canal de música no YouTube Debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-debo-barafá O seu canal de música no YouTube Onde tinha gente nasce 12 ou nada te peguei Parapau, Parapau, Parapao, Parapara, Parapau Não pode ver pra essa nascida aquela sarra periquita Sarra, 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 sarra periquita Sarra periquita, sarra, 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 sarra Sára piriquita, sára piriquita, sára piriquita, sára, sára, sára piriquita Eu não sinto um cheiro, eu perigo, e se segue atraído Para ter depressa na cidade, sára piriquita, sára, 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 sára piriquita Sára piriquita, sára piriquita, sára, 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 sára piriquita Sára piriquita, sára, 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 sára piriquita Eu não sinto um cheiro, eu perigo, e se segue atraído Para ter depressa na cidade, sára piriquita Sára, 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 sára piriquita Eu não sinto um cheiro, eu perigo, e se segue atraído Para ter depressa na cidade, sára, 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 sára piriquita Quem é o tolhozinho, que agita as favela Quem tá barulhando, eu libero piranha Não tem jeito, caralho, autenticado 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 Vamos lá.